Atenção para o recrutamento do exército da fada sensata. Para ser uma fada sensata é necessário o número 1. Ser sensata acima de qualquer outra qualidade. Número 2. Nunca, repito, nunca, utilizar de violência verbal ou física contra haters, admiradores confusos e críticas destrutivas. Ao invés disso, mandar sempre um emoji amarelo de coração, mesmo quando falam que a minha cabeça não é proporcional ao meu corpo, que a minha voz é chata e que eu destruí a minha carreira com as minhas últimas decisões de vida. Ou pior, destruir que carreira se ela nunca teve uma carreira? Número 3. Ser de absolutamente qualquer raça, religião ou orientação sexual. Número 4. Pensar com a própria cabeça, questionar tudo com a sua inteligência, até a própria fada sensata, que às vezes faz bastante merda, porque tudo bem, todo mundo faz merda. O que importa é reconhecer a merda, é superar a merda, é pedir desculpas pela merda e transcender a merda. Número 4. Desenhar tracinhos coloridos na sua cara, tipo esse. Pronto, agora você é do exército de fadas sensatas da fada sensata. Você sabe o que fazer, fadinha número 6. E até a próxima. E até a próxima.